Publicidade governamental e propaganda eleitoral em 2020 foram temas debatidos no workshop realizado pela APP, Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão. O evento, numa faculdade da Zona Sul, contou com a participação do consultor político e diretor da APP, Gustavo de Castro e os advogados, Paulo Gomes de Oliveira Filho e Luiz Eugênio Scarpino Júnior. O prefeito Duarte Nogueira também acompanhou a palestra. A oportunidade deste seminário é para a gente qualificar o debate, qualificar as informações, qualificar o discurso, o conteúdo das propostas e ao mesmo tempo torná-las mais amplas para a sociedade como um todo, para que ela própria possa ter qualidade, refino nas informações para fazer os melhores julgamentos. É muito importante não só que a própria administração saiba os limites da publicidade que ela possa fazer este ano, como também as agências que atendem as prefeituras, câmaras municipais. A agência de propaganda tem a obrigação de saber o que ela pode disponibilizar para os seus clientes, a administração pública. Certamente todo mundo aguarda de quatro em quatro anos a renovação nas eleições de prefeito e vereadores. E todo ano nós temos surpresas, nós temos regras novas, aprimoramentos e cada vez mais a administração pública e o mesmo modo de disputar eleições se torna profissional e exigente. A cada eleição tem que ter uma lei nova, coisas acontecendo. Então isso é muito importante, por quê? Porque o que a gente quer trazer é luz para esses temas e que todos possam andar dentro da legalidade. Porque um passo errado pode custar muitas vezes um processo de improbidade administrativa para um governante que esteja no cargo, pode custar uma cassação de uma candidatura.